Hora de repertório De novo, vai, vai É pra apaixonar os corações É o pera da pisarinha Bora sim Se você também disser Na verdade Não tem como ajudar A verdade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Me deixa livre pra viver Não tem como esperar Coração vai cicatrizar E uma hora sei que vou te esquecer Espera por que me mata Catei o meu perdão Tá esperando o que? Bora, volta ali do azeite Ao vivo, você vai Eu só quero que você seja feliz Com o Zeme E quando der saudade for dormir Com o Zeme E quando perceber que eu não tô E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é um sim Com o Zeme Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Deixa eu lhe ir pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora sei que vou te esquecer Espera por que me mata Já tem que pegar Coração vai cicatrizar Tá esperando o que? Tá esperando o que, mulher? Vai! Eu só quero que você seja feliz Com o Zeme Quando der saudade for dormir Com o Zeme E quando perceber que eu não tô E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é um sim Com o Zeme Olha aqui quando... E quando der saudade for dormir Com o Zeme E quando perceber que eu não tô E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é um sim Com o Zeme Fora vaqueiro Sai o volume dois ao vim Fora quireiro Fora quireiro Vale são cd's Fora sim E tá rolando o comentário Que ela tava me chamando Pra gente se divertir Pra gente fazer uns planos Tá ligado que o ré É que bota pressão Quero ver você pelada Em cima do meu colchão Fala pra nós te ver Pode ser pra fuder Hoje eu quero você Vem me satisfazer Com o teu jeito que eu me amarro De quase eu jogo rabo Sequência de palma Parelhinha, me vai topar, meu filho Eu jogo rabo de quase Eu jogo rabo de quase Eu jogo rabo de sequência De palma, toma Sequência de palma De quase eu jogo rabo de quase Eu jogo rabo de sequência De palma, toma Sequência de palma De quase eu jogo rabo de quase Eu jogo rabo de quase Sequência de palma, toma Sequência de palma Chama E tá rolando comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer os planos Tá ligado que o velho é que bota pressão Quero ver você pelada em cima do meu colchão Pra nós te ver, pode ser pra fuder Hoje eu quero você, vem isso a te esfazer Do seu jeito que eu me amarro, de quatro, eu jogo rabo Minha fisioterapeuta Letícia Sou Eu jogo rabo, de quatro, eu jogo rabo, de quatro Eu jogo rabo, de quatro, eu jogo rabo, de quatro Eu jogo rabo, de quatro, eu jogo rabo, de quatro Eu jogo rabo, de quatro, eu jogo rabo, de quatro Eu jogo rabo, de quatro, eu jogo rabo, de quatro, eu jogo rabo, de quatro Eu jogo rabo, de quatro, eu jogo rabo, de quatro, eu jogo rabo, de quatro Que suí! O nome dele é o Alisson Cedês, gravando tudo a vir É renascido, o fera da pesadinha Prepara o que lá vem o churro, prepara o bolo que lá vem bebida O travesseiro que lá vem sonha, faz os piores dias da sua vida Não vai ter gol pra te consolar, é só você e o seu coração Não adianta despedirar, que dessa vez você não escapa não Quem me colocou pra beber, agora tá bebendo Quem me fez sofrer, agora tá sofrendo Quem me colocou pra beber, agora tá bebendo Quem me fez sofrer, agora tá sofrendo Prepara o que lá vem o churro, prepara o bolo que lá vem bebida O travesseiro que lá vem sonha, faz os piores dias da sua vida Não vai ter gol pra te consolar, é só você e o seu coração Não adianta nem espelhar, que dessa vez você não escapa não Quem me colocou pra beber, agora tá bebendo Quem me fez sofrer, agora tá bebendo Quem me colocou pra beber, agora tá bebendo Quem me fez sofrer, agora tá sofrendo Quem me fez sofrer, agora tá bebendo Qual são cedas gravando a vida? Qual são cedas gravando a vida? Qual é o que? Se tem medo com ele tá chorando Que é água com açúcar, meu amor Que se eu te contar que a água acabou Que açúcar que tem é só do meu amor Que coincidência, amor Que eu sozinho e você só Porque a gente não se amar O mundo outro dá um nó Para que se você quer desistir Mas tem uma opção melhor Drogaria é fulana ao vivo Agora sim Mas antes de desistir Nem dá o meu por favor Se não dá certo Você joga fora e vai embora Diz que não deu Mas antes de desistir Pra arrumar o meu Bota sentimento aí, papai Porque a gente não se amar O mundo outro dá um nó E se você quer desistir E se você quer desistir Mas tem uma opção melhor Segura Segura se você quer desistir Mas antes de desistir Amor Nem dá o meu por favor Se não dá certo Eu sei Para, para, para E não deu Não deu Mas antes de desistir Mas antes de desistir Mas antes de desistir Amor Pode se desistir Amor Nem dá o meu por favor Se não sempre Se joga fora, para, para, para E diz que não deu Mas antes de desistir Pra arrumar o meu Marte, FIFA, Lúcida Que você não ama mais ninguém Ele quer amar, tá bom do jeito que tá Bora, vagueiro, vai! Seu coração dá mais caro demais, não acredita no amor Eu só te peço mais uma vez, me faça esse favor Ora que investe em mim, a força tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, prometo te fazer feliz Investe em mim, a força, eu prometo te fazer feliz Prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço mais uma vez, me faça esse favor Ora que investe em mim, a força, eu prometo te fazer feliz Prometo te fazer feliz Investe em mim, a força, a força, eu prometo te fazer feliz Prometo te fazer feliz Nêu lê 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 Nêu lê avanços Carlos Rubальную CãoEE Será que é isso que eu estou vendo? Isso não tá acontecendo, eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo, eu prometi Eu jurei não me apaixonar, mas quando esse rostinho eu avisei Automaticamente me apaixonei Se você se entregar, prometo que eu vou te amar Eu vejo que ninguém nunca te amou, mas dentro do meu peito só disse amor Se você se entregar, prometo que eu vou te amar Eu vejo que ninguém nunca te amou, mas dentro do meu peito só disse amor Será que é isso que eu estou vendo? Isso não tá acontecendo, eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo, eu prometi Nunca mais vai pegar Eu jurei não me apaixonar, mas quando esse rostinho eu avisei Automaticamente me apaixonei Se você se entregar, prometo que eu vou te amar Eu vejo que ninguém nunca te amou, mas dentro do meu peito só disse amor Se você se entregar, prometo que eu vou te amar Eu vejo que ninguém nunca te amou, mas dentro do meu peito só disse amor Se você se entregar Do jeito que ninguém nunca te amou, mas dentro do meu peito só disse amor Se você se entregar, prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou, mas dentro do meu peito só disse amor Estourou papai, é o fera da pisarinha ruim Subi vai Mas acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim Mas se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que toda você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E no dia ruim ou numa noite fria Eu quero você sempre para alucinar demais Ora que vem me amar Vem me amar E vem me amar Vem me amar E sou maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não quero mais chegar Vem me amar Vem me amar Vem me amar E vem 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 me amar E sou maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Vem me amar 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 E sou maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Vem me amar 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 É rapariga, é rapariga, ora que ela é rapariga, é rapariga, eu disse ela é rapariga, ora que ela é rapariga, puxa meu solinho vai Agora que eu tenho a irmã, a rapariga e uma mulher, vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho a irmã, a rapariga e uma mulher, vou dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeite-me, meu solfã, minha rapariga tchê 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 Minha mulher respeite-me, meu solfã, minha rapariga boa arrualha e seu CD ao vivo Ela é rapariga, ora que ela é rapariga, eu disse ela é rapariga, ela é rapariga, ora que ela é rapariga, eu disse ela é rapariga É o Renan Ei brother, cê vai enrolar ela até quando Tem sorte, ela não viu, só ela que tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso tudo Mas você tem que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre vem e não quer ficar junto Ora libera ela, cê tá roubando tempo Cê tá ocupando espaço o amor da vida dela Libera ela, tá atrasando panço com as horas do cachorro Ora libera ela, cê tá roubando tempo Libera ela, tá atrasando panço com as horas do cachorro Cê tá atrasando panço com as horas do cachorro Libera ela, cê tá atrasando panço com as horas do cachorro Tem sorte, ela não viu, só ela que tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso tudo Mas você tem que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre vem e não quer ficar junto Ora libera ela, cê tá atrasando panço com as horas do cachorro Libera ela, cê tá atrasando panço com as horas do cachorro Ora libera ela, cê tá atrasando panço com as horas do cachorro Libera ela, cê tá atrasando panço com as horas do cachorro É volume dois ao vinho Cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço o amor da vida dela Libera ela, tá atrasando panço com as horas do cachorro Ora libera ela Qual é o seu CD se gravando no vinho, no vinho, no vinho, no vinho E lê, 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 lê Inô, 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 inô O som dos paredões Essa daqui vai tocando fora de Cacabuoso, ouvir É o Fera na pisadinha Cinco da manhã chegando em casa Mais uma tentativa buscada Te vim, peguei, tentei, não deu em nada Hora que quando o relacionamento chega ao fim Tem um lado bom Hora que aqui vim, a pau sobrou Eu tô do lado que bebe, sofre Hora que chora, que linda Hora meu Piauí Hora seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, sofre Hora que linda E você tá do lado de outra pessoa Chama no sucesso lá E tem Cláudio Pires Lê, 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 lê Construtitas do Geni Vado Esse é sucesso Vierê do Vado Lê, 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 lê Hora quezinho da manhã chegando em casa Mais uma tentativa buscada Te vim, peguei, tentei, não deu em nada Quando o relacionamento chega ao fim Tem um lado bom e o outro ruim E adivinha qual sobrou pra mim Eu tô do lado que bebe, sofre Hora que chora, que linda E você tá do lado de outra pessoa Eu tô do lado que bebe, sofre Hora que chora, que linda Seguindo a sua vida Para me meter a levar E lê É o pera na pisarinha Para menino É o pera na pisarinha É o rio Columidez pra você Oh, gente Hora que porra, pra ser bom Tem que ser exterior Chama na volta A capoeira levantou A mulherada louca Não querendo dançar Hora que porra, pra ser bom Tem que ser exterior Chama A mulherada louca Querem nos dançar Hora que dançando E nas batalhas Agora É o rio Eu tô com a ser piseiro É o rio Eu tô com a ser piseiro É o rio Ah, 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 ah Bora dançar Trabalhando Despeito e manteio É o rio Eu tô com a ser piseiro Ah Bora aqui É o rio Eu tô com a ser piseiro Vai dançar Trabalhando Bora me acondê Tchentra, vai, me fio, vai É o fernando É a pisadinha Ouviu Essa daqui Vai tocando A pareda Desmantel Bora sim Hora que porra, pra ser bom Tem que ser exterior Chama na volta A capoeira levantou Mulherada louca Não querendo dançar Porra, pra ser bom Tem que ser exterior Chama na volta A capoeira levantou Mulherada louca Querem nos dançar Vale não tocando E na volta É o rio Eu tô com a ser piseiro Hora de rio Eu tô com a ser piseiro Vai nascer trabalhando Despeito e manteio Eu tô com a ser piseiro Que piseiro é esse, meu filho Eu tô com a ser piseiro Vai nascer trabalhando De luz e longe Eu pego a coisa pra gente Ó, ó Eu tô com a ser piseiro Vai nascer trabalhando Respeito te manter Fora que eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Mas o pouco eu tenho, eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Mas eu sei, essa daqui vai tocar na parede a mil Eu tenho ranchinho, pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, vou pedir seu pai pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais tempo Não vai faltar, amor, eu resto, cuida deus Menina linda, por favor, casar mais tempo Não vai faltar, amor, eu resto, cuida deus Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Mas o pouco eu tenho, eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Mas eu sei que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho, pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, vou pedir seu pai pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais tempo Não vai faltar, amor, eu resto, cuida deus Menina linda, por favor, casar mais tempo Não vai faltar, amor, eu resto, cuida deus Por favor, casar mais tempo Não vai faltar, amor, eu resto, cuida deus O som dos paredões Hora perfeita Dos pés à cabeça Nunca vi tanta beleza assim Em um só ser humano Papai do céu tá bem inspirado E seu pai é um abençoar Capricharam em você Seu corpo foi desenhar Ora que famas para o seu Antônio Ele sai de parabéns Fez uma obra de arte E é você, meu bem Para o seu Antônio Ele sai de parabéns Fez uma obra de arte E é você, neném A filha do seu Antônio A dona dos meus sonhos Meu coração foi flechado Ora por ela eu sou apaixonado É a filha do seu Antônio A dona dos meus sonhos Meu coração foi flechado Por ela eu tô apaixonado Bora meu filho, vai! E de Claudio Nunes Oh, Renan Silva Vivo Hora perfeita Dos pés à cabeça Mas nunca vi tanta beleza Sim, em um só ser humano Papai do céu tá bem inspirado E seu pai é um abençoar E capricharam em você Seu corpo foi desenhar Ora que palmas para o seu Antônio Ele sai de parabéns Fez uma obra de arte E é você, meu bem Palmas para o seu Antônio Ele sai de parabéns Fez uma obra de arte E é você, meu bem É a filha do seu Antônio A dona dos meus sonhos Meu coração foi flechado Por ela eu tô apaixonado E é a filha do seu Antônio Papai do seu Antônio Para o meu coração foi flechado Por ela eu tô apaixonado Puxa minha medalheira, show É a filha do seu Antônio É o Pera da Pizaninha Para, meu filho Olha a dancinha do Pizan Olha ela, olha ela Filha de papazinho E está na favela E olha ela E espanhando a sessão Descendo, subindo Ficando até o chão Olha ela, olha ela Filha de papazinho E está na favela E olha ela E espanhando a sessão Descendo, subindo Ficando, vai E ela bateu o bumbum no paredão E ela bateu o bumbum no paredão Ela bateu o bumbum no paredão Descendo, subindo Ficando até o chão E ela bateu o bumbum no paredão E ela bateu o bumbum no paredão Ela bateu o bumbum no paredão Terceira, subindo agora minha cornetinha, vai Fico! Olha ela, olha ela, filha de papadinho, dançando na favela e olha ela Esmaiando a sessão, descendo, sobindo, ficando até o chão Olha ela, olha ela, filha de papadinho, dançando na favela Esmaiando a sessão, descendo, sobindo, ficando até o chão E ela bate o bumbum no paredão, e ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão, e ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão, e ela bate o bumbum no paredão Descendo, sobindo, ficando até o chão Droga a filha, o bumbum no paredão Pare, minha amiga! Para sim! E-lê-lê-lê-lê-lê-lê Amém.